Eu presto atenção exatamente nessa questão, uma das frases que eu já ouvi muito vindo de vários cantos da África é que o Ocidente, quando ele quer entrar num país, os países ocidentais, o bloco ocidental, o norte-atlanticista, como quiserem chamar, basicamente Estados Unidos e Europa, quando eles querem entrar num país, se o país não aceita as condições, eles constroem uma base militar e enviam seus exércitos. A China, quando ela quer entrar num país e o país não aceita suas posições econômicas, a China volta com uma nova proposta econômica, uma nova proposta. Mas enquanto o Ocidente também não é tão linear assim nas bases militares, as bases militares também surgem no âmbito dos acordos entre os Estados, a manifestação da intenção. Por exemplo, a posição geográfica da Angola é uma posição privilegiada, e os americanos já queriam instalar bases, ou bases militares em Angola. A nossa Constituição da República não permite instalação de bases estrangeiras no nosso território, e não foi instalar a base. Isso também faz parte da soberania dos Estados, porque os Estados africanos têm a soberania muito mitigada, em função da fragilidade econômica e do desenvolvimento social que os Estados apresentam. Apresenta um índice de desenvolvimento bastante preocupante. Logo, quando tu és frágil do ponto de vista econômico, tu estás numa posição, numa relação desigual. E essa relação desigual não tem vez que se coloca numa situação de subserviência, e na qual não tens muitos fatos de manobra. Não tem muito como negociar. A situação é essa, a gente oferece isso aqui, mas você não tem uma margem, uma alavanca, um lastro para poder fazer uma contraproposta, que seja qualquer coisa melhor do que isso. O desenvolvimento em Angola, uma coisa que eu até comentei aqui com o professor Paulo Gamba, lembrei o nome, desculpa, Paulo Gamba. É o Paulo, é o Paulo. Foi, teve aqui semana passada, semana retrasada. Uma das coisas que eu perguntei para o Paulo Gamba, muito recentemente, é que eu vinha a ter algum contato com, assim, falta de curiosidade absoluta, não tem muita explicação melhor do que essa. Mas eu tive, lendo uma matéria, eu achei muito interessante uma frase na matéria que dizia que Luanda, a capital de Angola, era uma das cidades mais modernas, porque, de fato, foi uma cidade construída recentemente. Ela foi construída, inclusive, com muita da parte de construção veio do Brasil, da Odebrecht e tudo mais. E eu vi fotos, realmente, assim, pelo menos uma parte central, né? Eu acredito que não seja a cidade inteira, mas a parte central, uma parte mais portuária, era, de fato, muito moderna para um olhar, assim. Como vem sendo essa reconstrução desde o fim de 2002, né? Que foi, mais ou menos, o fim da Guerra Civil. E como vem sendo essa reconstrução? Como é que vem sendo essa relação de voltar, né? Porque, para a gente parar para pensar uma coisa que eu também mencionei aqui, não faz tanto tempo assim, né? É uma coisa muito recente e o país vem se reconstruindo, né? Como é que vem sendo esse desenvolvimento, inclusive social também, né? Nessa reconstrução de Angola. Bem, a primeira nota a fazer é que Luanda não reiniciou guerra. Nós tínhamos cidade, parece que não reiniciaram guerra. E Luanda é uma dessas cidades. Talvez por ser a capital, o cordão de segurança era maior, etc. Mas há um processo de reconstrução bastante assimilar, principalmente Luana. Faz todo sentido. Mas, se nós geríssemos melhor os recursos que fomos buscar, o período-alvo da nossa economia, que foi o boom do petróleo, quando o barril do petróleo chegou a 140 dólares, nós teríamos um país melhor para se viver. Teríamos um país melhor para se viver. Depois nós também entramos em um período de muita corrupção. E uma das grandes corrupções esteve sempre ligada às infraestruturas, às obras públicas. Então, muitos preços sobrefaturados, etc. Mas aqui, agora, uma tendência daquilo que nós temos estado a dizer, que é o combate à corrupção. A Lola, com o novo presidente, o presidente João Lourenço, etc. Mas, ainda assim, nós continuamos a vivenciar uma corrupção que é indélica. As autoridades têm estado a trabalhar para isso, mas a corrupção continua a corroer o próprio sistema econômico do Estado Amulano. A corrupção é um problema... Tínhamos uma percepção do que o Joseph Borel chama de jardim, Europa, os Estados Unidos, que não tinham corrupção. Hoje, a máscara caiu, a gente vê a corrupção deles. De fato, é uma desgraça para qualquer país. O Brasil, a gente viveu isso também. A gente vive até hoje isso, não é que a gente se livrou. Mas, de fato, deveria ser uma batalha constante. E, assim, pelo meu pouco conhecimento, um dos pontos que você comentou, que é a questão dos próprios líderes de receberem o dinheiro de fora, de restirem mal e levarem o dinheiro para fora dos países. Até, inclusive, como renda mesmo, como própria renda. Os líderes abrem contas na Suíça, aquela coisa que a gente está super acostumado a ver. Mas, hoje, em Angola, então, existe uma batalha sendo travada com alguma seriedade. Eu não estou dizendo que é perfeita, nem espero que seja. Mas, existe essa batalha sendo travada com seriedade contra a corrupção dentro do país? E existe uma participação popular nisso? Ou é uma iniciativa do presidente, do governo federal? Como está funcionando isso, Rodrigo? Lamentavelmente, é uma iniciativa presidencial. Daí que nós estamos a defender que o combate à corrupção deveria ser abraçado, não simplesmente pelas autoridades que se têm a nível do país. Há um trabalho executado pelo sistema judicial, pela Polícia Nacional, a investigação, etc. Mas, nesse caso, também um maior envolvimento da sociedade civil, das pessoas, na cultura de anunciar, na cultura de transferência, a cultura de prestação de conta. Então, a falta da cultura de prestação de conta, isso inviabiliza todo e qualquer esforço. E eu tenho estado a defender o seguinte, nós não podemos olhar o combate à corrupção em Angola simplesmente numa dimensão das instituições. Nós também temos que olhar o combate à corrupção em Angola como um elemento que deve entrar até no próprio sistema de ensino. ou seja, as crianças devem aprender desde que realidade que quando são gestores públicos é para servir e não para fazer o contrário. As crianças devem aprender desde que realidade que quando forem gestores públicos devem ter qualidade da gestão da coisa pública porque é de torros. Então, isto precisa um sistema educacional que inculta, que inculte melhor e vai moldando o pensamento e a construção do perfil da criança comparativamente a estas matérias. Só com esta visão é que nós poderemos ver mudanças significativas porque nós temos uma corrupção endémica, uma corrupção estruturada. não se combate simplesmente com medidas policiais. Aqui as igrejas são chamadas, as famílias são chamadas e os vários grupos a sociedade civil é chamada. Então, há uma multiplicidade de atores que devem de facto fazerem a grande diferença no mesmo produto. Luiz. Sim, sou absolutamente de acordo com isso. Espera aí, tentando mais ou menos, estou começando a ficar sem imaginação de pergunta, tentando mais ou menos ir para uma reta final aqui hoje, apesar de que também fique livre porque aqui a gente, o espaço é do convidado. mas a relação de Angola com os países de língua portuguesa, como é que o senhor vê essa relação para Angola com os países? E eu digo todos mesmo, o Brasil, Portugal, a gente tem a comunidade, a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que é, hoje, talvez seja um clubinho, mas que eu acho que eu particularmente vejo como um cidadão luso-brasileiro, eu vejo para o meu Portugal, por exemplo, que seria muito interessante se voltar mais para essa comunidade junto ao Brasil, junto a Angola, junto a Moçambique, junto a todos os países de língua portuguesa, do que ser a não vou usar nenhum termo prejorativo, não, da União Europeia, ser um país periférico da União Europeia. Como você vê essas relações entre os países de língua portuguesa com Angola, ou de Angola com esses países, e importância ou desimportância, ou se seria interessante ou não? Bem, as relações de Angola com os países de expressão da língua portuguesa, elas sentam em vários domínios. Primeiro, o aspecto língua que nos une, o aspecto histórico da nossa própria relação, por exemplo, dos negros que saíram da Angola, que foram levados para o Brasil e conhecemos também essas questões, muitos negros que foram a Portugal, e o aspecto cultural também. Nós olhamos para alguns aspectos futuros, então, nós temos essa relação que vai dominando sobre esses fatores. E a CPLP aparece espécie de uma plataforma que vai consertando uma série de questões. lamentavelmente a CPLP é mais política e não tem um aspecto econômico, não tem um aspecto de aproximação entre os povos, não tem um aspecto desculpa de importar as diferenças ou as distâncias, porque o Angolano para ir para o Brasil precisa de vixe, o Angolano para ir para o Portugal precisa de vixe, e a Angola isentou, mas isso foi uma medida unilateral, não é uma medida de consertação bilateral ou multilateral no âmbito da CPLP. Entende-se claramente que Portugal tem compromisso da União Europeia, as questões ligadas ao espaço Scheng, as questões ligadas ao próprio processo migratório, mas eu penso que deveria existir uma maior facilitação dos processos migratórios por parte de Portugal, porque se de manhã o Marcelo estiver na Embaixada de Portugal em Angola, vai notar uma enchente terrível, terrível mesmo, porque os procedimentos não estão facilitados, apesar de que não estamos a ver um período em que muitos angolanos estão a preferir emigrar, ir embora, estão a emigrar para o Portugal, devido a algumas situações econômicas, sociais, o Estado angolano refrenda. Mas é importante também aqui referenciar que Angola e o Brasil têm uma parceria estratégica. Como fizeste referência, o Brasil esteve presente na reconstrução do país industrializados, no período do PT houve uma boa relação, mas com a entrada do presidente Michel Temer e Bolsonaro, as relações entre Angola e o Brasil conheceram um período de aprendamento. onde Angola foi esforçada a apanhar a dívida que tinha com o Brasil. Há uma nova era, que é o regresso do presidente Lula, e daí que o primeiro país em que o presidente Lula visitou no continente africano de ponto de vista oficial foi Angola, devido à importância que o país tem a nível do próprio Brasil e vice-versa também. esperávamos que os primeiros áudios destas relações possam de facto ser uma nova realidade, mas eu também tenho a história de defender o seguinte, as circunstâncias e o contexto que o presidente Lula regressou ao Brasil não são as mesmas que ele deixou. uma ...